A primeira coisa que eu quero fazer vai ser a composição do enquadramento da minha cena. Por que eu faço isso? Porque pense que é o seguinte, quando você vai fazer o enquadramento da tua cena, você vai estar visualizando apenas um pedaço do teu projeto. E tudo que tem ao entorno, se você não for visualizar, não faz sentido você ter em cena. Você vai acabar apenas processando informações desnecessárias com o teu Emotion e acabar pesando o teu arquivo. Então a primeira coisa que eu faço é pensar no enquadramento. Só que antes de você pensar no enquadramento, você deve pensar qual é o tipo de mídia que você vai divulgar a tua imagem. Por que eu digo isso? Porque cada plataforma, cada mídia tem um formato específico. Por exemplo, como esse projeto eu quero fazer uma renderização, entregar para o meu cliente e também eu quero fazer uma divulgação no Instagram, eu vou estar utilizando um post mais na vertical. Se eu tivesse feito, por exemplo, uma renderização para ser postada no Facebook, a minha renderização seria mais horizontal. Na mesma proporção que você está vendo essa tela aqui, que seria uma proporção Full HD. Então como aqui é o caso, vai ser de eu fazer a renderização para um projeto que eu quero postar no Instagram, eu vou acabar fazendo o frame dele, o enquadramento, numa proporção mais vertical. E como que eu faço isso? Então a primeira coisa, eu vou entrar aqui na aba de mídia, imagem e criar imagem. Clico aqui em mais, formato e agora aqui eu já estou nessa opção de Full HD, mas eu quero uma opção personalizada. Então eu clico aqui em mais e agora eu vou ajustar a proporção da largura e da altura. A proporção que eu quero estar utilizando aqui vai ser 800 por 1000. E seria mais ou menos aquela proporção 4 para 5 do Instagram. se eu fosse utilizar aquela proporção 800 por 800, aquela imagem quadrada, mas como o Instagram também permite que eu use uma proporção um pouco mais na vertical, nessa proporção 4 para 5, é isso que eu vou estar utilizando.